Rei dos Decos, serviço de qualidade em um só lugar, toda garantia venha comprovar, a gente tem de tudo pra te conquistar, Rei dos Decos é o seu lugar. Bom, meus amigos, eu vou ali agora retirar um mito de o Fantasia X da Cinebox, a atualização, bloqueou o CS, bloqueou isso aqui no outro, vou fazer um teste agora na casa da cliente, dando o trem passar, tá vendo? O trem aqui tá passando, eu tenho que guardar, né? É, se eu tivesse a asa dentro do banco, mas tem que guardar, ó lá, tá lá de trás, lá, tá vendo? Eu vou ali agora fazer essa atualização no Cinebox dela, a Fantasia, o Duo Core, tá bom? A atualização no dia 1º de 3 de 2024, né? E não funciona mais com o CS, aquela coisa toda, então eu vou ali atualizar pra cliente, vou deixar funcionando, beleza? Mas antes disso eu vou fazer um teste com o CS, eu vou fazer um teste, né? Pra ver se realmente o que estão falando é verdade eu não tiro, então eu tenho que testar. Eu não me manifestei ainda a respeito desse assunto, porque simplesmente é porque eu não tinha nenhum aparelho, então como que eu vou falar algo que eu não sei? Então eu estou indo na casa da cliente, somente pra resolver o problema dela também, e também passar um conteúdo bacana pra vocês aqui, beleza? Estou indo aqui no interior de Colatina, vou te mostrar o trem ali, ó, tô quase finalizando ainda, eu falo bastante, bastante coisa pra passar, certo? Aí nós temos que guardar a cancela, abrir aqui. Ih, é duplo, é duplo, é duplo, gente, tem que guardar mais, ó, aí vem a outra repartição lá atrás, lá, ó. Ih, agora é guardar, pra ver o que. Mas é isso aí, gente. Eu vou ali agora na cadeira pra falar aí, né, de atualização, ó. E atualização, não pode mais colocar CS no aparelho, e brele, 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 e também fica bloqueado por código, então eu vou testar tudo isso, pra poder trazer um conteúdo pra vocês aqui, que realmente eu estou falando em cima do que eu sei, tá, gente? Então fica até o final do vídeo pra você acompanhar comigo. Você que deseja comprar seu receptor de televisão, você que deseja comprar aí o seu celular, seu Xiaomi, seu iPhone, chama o nosso amigo João Redudeco, o número dele aí está na descrição do vídeo. É os dois últimos links da descrição do vídeo, beleza? Todos os meus vídeos, é os dois últimos links. Quer comprar diretamente comigo, é só me pedir o catálogo no WhatsApp, 27995003272. E se você quiser também contratar CS, servidor privado, um ano, um ano, por R$50, meu amigo, é só me chamar no PV também, no telefone 27995003272, beleza? Um ano de CS, acabou. Agora eu vou embora, vou esperar cancelar, abrir aqui. Tô indo embora. Agora eu vou seguir aqui, o trem seguiu aqui, né, agora eu tenho que seguir na beirada aqui. Lá na frente tem outro trevo que eu vou entrar pra casa da cliente, que eu também vou te mostrar, beleza? Vou lá atualizar pra ele esse nebox dele, daqui a pouco eu te mostro lá. Aqui, gente, agora eu vou entrar aqui, ó, nessa rua, vou lá na frente. Aí eu vou, chegando lá, vou te mostrar pra ele o que eu tô te falando. Daqui a pouco a gente retorna, beleza? Vou atravessar nesse trevo aqui de novo do trem, tô indo lá. Bom, meus queridinhos, tô aí com o Cinebox Fantasia X, vou atualizar ele com a versão que eu falei pra vocês. A versão do... já tá no pendrive já, tá? Tô colocando no aparelho agora, no dia 1º de março de 2024, beleza? E vou estar atualizando ele, que é oficial, tá? Oficial da marca, beleza? Agora vamos lá em menu, configuração ali, vamos na parte do USB, vamos selecionar a atualização, que é aquela Cinebox B1 ali, normal, e vamos aguardar atualizar. Assim que atualizar, vou fazer um teste também do CS nele, e vou te mostrar que realmente ainda funciona, tá, gente? Isso aí é mito, não é verdade, tá? Isso aí é mentira do CS nele, que ia atualizando, com a nova versão, que não ia funcionar, e pra lei, e pra lá... São pessoas querendo vender código, né, gente? São pessoas querendo vender código, então é uma guerra aí entre as pessoas que sobrevivem de CS e as pessoas que vendem código, então... E o código também dá bem mais dinheiro, né? Bem mais dinheiro aí, bem mais lucro aí pras pessoas que revendem. Então por isso que fica essa guerra toda aí, beleza? Já tá finalizando já a atualização, já vai iniciar agora novamente o sistema, certo? Assim que, assim que, agora eu vou testar o CS nele, o Cinebox B1 lá, configurado o login sucesso. Depois de atualizado, configurado o login sucesso, show de bola, funcionando perfeitamente nos canais HDs e SDs, lisassem qual que há. Bom, meus queridos, já fui lá, já fiz o serviço pra senhora, atualizei o aparelho dela, né? E... o que acontece? É mito, tá bom? É mito. Não é verdade que não consegue configurar pra CS, aceitou o CS muito bem, certo? Joguei a última atualização nele, aceitou o CS. E tá lá funcionando o CS. E eu não confiei em deixar no IKS somente, eu coloquei logo quatro servidores CS nele. E eu não confiei porque a distância aqui é bem longe, né? Então, se eu fazer um serviço pro cliente, em menos de 20 dias aí, né, parar de funcionar, eu fico revoltado com isso. Então, eu deixei lá funcionando no IKS e também... No IKS, entre aspas, né? Funcionou e parou. Mas no CS mesmo, HD. Lisaço, até os HDs, show de bola. Funcionou perfeitamente. Tá ali. Você presenciou comigo, você viu. E o que eu tô te falando é verdade. Tamo junto, meus queridos. O que eu te peço é que você inscreva-se, porque aqui o canal dos trabalhos, nós vamos atrás. A gente futuca. E a gente... E todo mundo viu que é mito, é mito, acabou, não tem história, não. Então, é mito. E eles perderam a bocada, né, do código. Perderam a boquinha aí, ó. Tava doidinho pra vender código. E é um enxame de Cinebox, tá? Eles iam ganhar muito dinheiro com código. Muito mesmo. Então, a própria Cinebox quebrou as quatro pernas que eles têm. Duas física e duas imaginárias, né? Quebrou tudo. Beleza? Então, meus queridos, vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos. Muito obrigado e show!